Boa tarde, meus amores, minhas amoras, como é que vocês estão, gente? Eu tô aqui pra apresentar a vocês a minha gerente da Nautilife, gente Olha que moça maravilhosa, a Simone Ah, e tem uma novidade, meus amores, ela tem cantinho, tá? Ela tem um canal que ela vai tá aí apresentando pra vocês Eu vou ficar muito feliz, meus amores, de apresentar a Simone pra vocês, tá bom? O nome do seu canal, como é meu, Si, né? Si Nautilife Si Nautilife, gente, e ela é chique, porque é Si escrito com Y Maravilhosa, meus amores Então tá aqui a minha gerente, como eu disse pra vocês, agora eu sou a mais nova consultora da Nautilife Vou tá sendo assessorada pela Simone, tá? Vou tá passando tudo pra vocês aí, o produto, os benefícios Eu vou tá ajudando vocês a tá aí conhecendo mais de perto a Nautilife E apresentando também já o canal da Si Nautilife, tá meus amores? Ela trouxe pra mim hoje uns produtos que eu vou tá aqui apresentando pra vocês E logo eu vou fazer uma resenha com a Simone sobre os benefícios dos produtos, tá bom? É um vídeo rápido, só queria mesmo apresentá-la pra vocês E olha só, Simone, você já é a mais nova youtuber Tá bom, meus amores? Eu deixo na descrição pra vocês aí o link da Si Nautilife, tá bom? E eu vou tá mostrando pra vocês aqui o que ela trouxe pra mim, meus amores Olha só que maravilha, ó Produtos da Nautilife, tá bom? Ela trouxe pra mim o creme Né, Simone? Esse creme Rio Love, que ele é maravilhoso Com vitamina E, gente Maravilhoso Vitamina E A base de aveia Cicatrizante, anti-inflamatório, né? Maravilhoso Pode estar usando desde recém-nascida a qualquer idade, tá? Sempre usando meus bebês pra alergia, como repelente Passadura, pra tudo Sem contar, Simone, que eu era mocinha, gente Eu já usava esse creme que a minha afinada mãe também usou muito Minha família conhece É super indico, tá bom? Eu vou tá depois disponibilizando pra vocês As resenhas dos cremes e dos benefícios E dos benefícios, tá, meus amores? Olha só Não se esqueça aí de se inscrever no meu canal E já vou deixar na descrição o link da C Nautilife, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo Olha, gente, eu volto com novidade aí pra vocês Vai ter muita coisa boa, meus amores Ah, oxe A novidade também temos o álcool gel, né? É A novidade da Nautilife, né? E esse daí é lançamento da Nautilife, né? Porque agora é questão de saúde também, né? Agora não é mais saúde de higiene Super concentrado Maravilhoso E esse daqui é o álcool 70 Mesmo que usado na UTI, né? Não é daqueles, né? Pode ver que ele é bem Ele é super concentrado Olha só Bem concentrado, né? Ai, gente, tô muito feliz Eu vou tá aí mostrando tudo pra vocês Porque eu quero me dedicar agora à Nautilife E podendo mostrar pra vocês os benefícios Porque a Nautilife você encontra em todo o Brasil, né? É Toda região do Brasil Todos os estados Você pode tá aí achando a sua consultora, tá bom? Beijo no coração, meus amores E até o próximo vídeo Fui!